Meditação do Mantra do Oponopono O Oponopono é uma prática antiga da tradição havaiana. É um processo de cura, reconciliação e perdão. Essa meditação nos convida a assumir a responsabilidade pelas nossas vidas. Reconhecendo que tudo que experimentamos em nosso mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. Ao repetir o Mantra, sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Nos abrimos para a libertação de memórias e pensamentos negativos, permitindo a transformação e a cura. O número 108 é considerado sagrado em muitas tradições espirituais, incluindo o Yoga, o Budismo e o Hinduismo. Ele simboliza a perfeição e a completude do universo. A repetição de Mantra 108 vezes é uma prática poderosa para alcançar um estado profundo de meditação e conexão espiritual. Por isso, vamos nos preparar para repetir o Mantra Ho'oponopono 108 vezes. Cada repetição é uma oportunidade para purificar e renovar, não apenas a nós mesmos, mas ao mundo ao nosso redor. Permita-se mergulhar profundamente nesse processo de cura. A cada sinto muito que você disser vai liberar a culpa e o arrependimento. A cada me perdoe vai dissolver as barreiras entre você e o que é sagrado. A cada eu te amo, você vai abrir o seu coração para o amor incondicional. E a cada sou grata, você vai reconhecer a beleza e a bênção da vida. Diga na melhor das intenções. Para começar, respire fundo. Sente-se confortavelmente. Ali em seu corpo. Se concentre na sua respiração. Sinta a cada inspiração. Sinta a cada inspiração o ar entrando no seu corpo. E a cada expiração o ar saindo. E a cada expiração o ar saindo. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo. E sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato. Me perdoe, eu te amo e sou grato, sinto muito. Me perdoe, eu te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Me perdoe, eu te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. e sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato, sinto muito, me perdoe, e sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato, sinto muito, sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato, sinto muito, sinto muito, sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato, sinto muito, me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato, sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grato, sinto muito, 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 sinto muito Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Sinto muito. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata, sinto muito, me perdoe, eu te amo, e sou grata, sinta a energia de cura e do perdão preenchendo todo o seu ser, respire fundo trazendo consigo a paz e a purificação que essa prática oferece, leve esse sentimento de amor, perdão e gratidão com você, espalhando essa energia curativa para todos os seres e para todo o planeta. Que a paz do Ho'oponopono esteja com você, agora e sempre.